É, meus amigos, o meia Gabriel Santiago foi anunciado pelo Náutico. O jogador que jogou no Vitória, foi revelado, vai jogar no Tibu a temporada de 2023. Eu sempre esperei mais do Gabriel Santiago, achei que ele é um jogador que faltou mais raça, mostrar mais serviço, muito apagado, foi uma temporada péssima do Gabriel Santiago com a camisa do Vitória. Deixa o like, compartilha, se inscrevam e ativem também as notificações. Forte abraço e vamos ao Leão! O recém-contratado meia-argentino Diego Torres analisou como está a pré-temporada do Leão para 2023. Ele disse assim, o Vitória é uma equipe gigante, tem uma camisa gigante, então estou me preparando muito bem para fazer um bom ano, porque o Vitória tem que estar na Série A do Campeonato Brasileiro. Já o comandante do Vitória, João Busse, uma das peças-chave do acesso do Vitória em 2022, disse estar muito feliz com o novo elenco que vem sendo montado pelo Vitória. Ele disse assim, é como eu sempre falei nas minhas entrevistas, a gente tem que viver um dia de cada vez e a gente está muito feliz com as contratações e com a nossa pré-temporada. Salve, nação rubro-negra! Aquele abraço para você que acompanha o canal Carlos Futebol. Eu sou Guma Guedes, do Panorama Rubro Negro. E vocês que acompanham o nosso trabalho sabem muito bem que eu busco valorizar essa galera de internet, esses produtores de conteúdo que levam informações do nosso colossal para o torcedor. Então eu queria aqui aproveitar para agradecer e parabenizar o nosso amigo Carlos Barbosa pelo trabalho à frente do canal Carlos Futebol, que vem trazendo aí diariamente informações sobre o nosso Vitória para o torcedor rubro-negra. Carlos, meu irmão, parabéns pelo trabalho. Continue aí firme e forte. A gente sabe que não é fácil produzir conteúdo, mas eu desejo que você continue nessa labuta, nos ajudando, que eu também sou torcedor do Vitória, a trazer informações, a levar informações para o nosso torcedor. Valeu? Grande abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho